Olá pessoal, meu nome é Camila. Para quem não me conhece ainda, eu faço uma série de vídeos sobre os Estados Unidos, sobre a minha vida aqui. Tudo que eu vejo por aqui, eu gosto de mostrar um pouquinho para vocês. Hoje é sábado, são quase 4 da tarde, e a gente vai num armazém varejista que se chama Casco. E esse é como se fosse um mercadão que vende desde roupas até produtos alimentícios. Então, basicamente, quando a gente precisa, vamos supor, de verduras, frutas, esses produtos frescos que estragam mais rápido, a gente compra num supermercado mais próximo de casa mesmo. Mas quando é alguma coisa que dura mais, e a gente sempre precisa, a gente vai nesse mercadão, que eles vendem normalmente as coisas em pacotes maiores, por exemplo, shampoo. Eles são bem maiores, vai arroz, sucrilhos, os pacotes são grandes. Então, a gente vai lá, porque além de ter um pouco mais dos produtos que a gente precisa, acaba saindo mais barato também. Esse armazém varejista, ele é uma, na verdade, é uma companhia multibilionária. Pelo que eu sei, assim, um pouquinho deles, a primeira loja foi aberta em 1976 e tinha um outro nome, eu acho que era Price Club, se eu não me engano. E quando foi 1983, eles mudaram, finalmente, o nome pra Casco, né? Porque a empresa cresceu e eles começaram a atender outros ramos também. E hoje em dia é uma empresa que tá no mundo inteiro e a gente normalmente acaba gastando menos lá, porque, vamos supor, se a gente comprar um arroz no supermercado local aqui próximo, eles vêm nos pacotinhos pequenos, né? E se a gente comprar no Casco, acaba saindo bem mais barato. Vem lá um pacote maior de arroz e sai bem mais em conta. Mas, pra você poder comprar, né, nesse mercadão, nesse armazém, você precisa ter o cartão, o Membership Card, que eles falam que seria o cartão da loja, né? Ser um membro, porque aí, senão, você não consegue comprar. Inclusive, quando você vai lá na loja, antes de entrar, assim, no supermercado, eles pedem que você apresente o cartão que você é membro, né? Então, só aqui uma observação. Ah, gente, tem a questão também dos descontos. Eles sempre têm vários descontos, às vezes, que valem muito a pena, principalmente pra roupas, né? Ah, às vezes eles falam, se você comprar 10 peças de roupa, você ganha 50, vamos supor, tantas quantidades de roupa, você ganha 50 dólares de desconto. Então, é bem legal e você acaba economizando bastante. Então, eu tô indo pra lá agora, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como funciona, dos preços, espero que vocês gostem. Vou mostrar aí o tamanho, né, do que os produtos vêm e tudo mais. E é isso daí, gente. Espero que vocês gostem. Vamos lá comigo, então. Gente, olha aqui. Uma coisa engraçada agora. Meu marido tava aqui, a gente viu uma baita fumaça preta de longe, e ele queria ir atrás da fumaça pra ver o que que era. Eu falei pra ele, olha, eu acho que tá longe, né? Porque aqui, como é tudo, a cidade é tudo em linha reta, que não tem, assim, montanha, que o carro vai, não tem montanha, o carro precisa subir e descer. Então, pode parecer que tá perto, mas é longe, né? E ele foi, foi dirigindo, a gente indo no mercado, ele foi dirigindo, dirigindo. Aí, até que ele viu, né? Eu acho que tá longe mesmo. A gente tá voltando aí no mercado. Vamos mostrar pra vocês onde tá ali. Gente, mas falando sério aqui, é... A gente... Eu tô rindo aqui porque foi engraçada a curiosidade dele querer vir lá, mas a gente ficou preocupado mesmo, né? Porque aqui, como as casas são... Nossa, o fogo é gigante. Aqui, como as casas são feitas de madeira, a primeira coisa que a gente pensa é, às vezes, fogo nas casas, em alguma casa, alguma coisa assim, mas se o fogo tá muito alto, então a gente suspeita que seja alguma coisa maior, né? Depois, provavelmente, a gente vai, enfim, saber o que que foi. Mas vamos lá, gente. Vamos seguir aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 É, pessoal, a gente já saiu do supermercado E a gente comprou já as coisas que a gente precisava Tava muito, muitíssimo cheio hoje Muita gente lotada Eu queria até ter mostrado um pouquinho mais pra vocês Lá do mercado em si Mas como tava muito cheio Era carrinho pra todo lado o tempo inteiro Eu não consegui filmar exatamente tudo Como eu pensei que eu ia conseguir Mas eu espero que vocês tenham gostado Do pouquinho que eu mostrei A gente tá aqui no carro agora A gente já voltou E lá dentro tem um restaurantezinho Do próprio mercado E a gente acabou comprando Dois cachorros quentes Dois refrigerantes E um sorvete grande Por cinco dólares Bem baratinho E a gente vai comer tudo certinho E a gente tá Indo pra casa Eu tô achando que a gente vai passar Num centro aqui de doações Que normalmente a gente faz doações de coisas que a gente não quer mais lá A gente faz doação Mas eles também têm uma loja Eu vou falar um pouquinho pra vocês depois Sobre esse outro lugar de doações que a gente vai Galera, olha como é engraçado a situação O mercado tava cheio de gente E esse foi um dos motivos que eu não consegui filmar muita coisa, né? Porque não tem como ficar filmando o povo lá dentro do supermercado, né? E agora que a gente saiu O estacionamento tá vazio Vazio Vou mostrar um pouquinho pra vocês Na verdade Por causa da pandemia A gente não tava mais vindo aqui, né? Com frequência Porque a gente tem um bebê também Então a gente tava evitando ao máximo Então, por não vir aqui durante um tempo Por causa da pandemia A gente esqueceu o quanto fica lotado aqui nos finais de semana, né? E a gente meio que agora já lembrou como que é E normalmente a gente procura dias mais tranquilos durante a semana Que não é tão cheio assim Eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês O estacionamento Tava quase vazio E tava lotado Vou mostrar agora Supermercado vazio, ó Todo mundo foi embora ao mesmo tempo, gente Se vocês tenham gostado, tá bom, gente? A gente vai pra esse outro lugar E eu posso fazer um outro vídeo depois pra mostrar pra vocês um pouquinho também Tá bom? Então um beijo Fiquem com Deus Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau